Fala pessoal, eu sou o Clash e sejam bem-vindos de volta a nossa série Criando um jogo de plataforma 2D na Godot No vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos fazer com que o boss apareça Como vocês podem ver aí, e além do mais nós vamos fazer alguns ajustes E também criar um sistema para que após uma quantidade de golpes Ele mude algumas propriedades, como vocês podem ver, a animação e também a sua velocidade Tá bom? Mas se você chegou diretamente a este vídeo, como de costume Aqui nos cards eu vou deixar um link para a playlist completa E se você não é inscrito, considera se inscrever para apoiar o nosso canal Nos motivar cada vez mais a trazer conteúdo de game dev E também curtir este vídeo e os outros da série também, tem coisa muito legal Sem mais, vamos para o vídeo Bem, como eu disse, nós vamos ter que consertar algumas coisas aqui no nosso level A primeira delas, vocês vão lembrar que nós criamos essa estrutura, certo? E aqui, esses bloquinhos, essas plataformas, elas são tilemaps Eu não consigo pular por cima delas, por baixo aliás, porque elas são tilemaps Nós vamos mudar isso para que fique mais jogável Do contrário, o inimigo chegaria, o chefe chegaria e acabaria conosco aqui neste momento Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova cena Com um nó do tipo static body Eu vou chamar aqui de boss Boss platform Ok? Será a nossa plataforma do boss Respeitando sempre as maiúsculas e minúsculas Vamos aqui Aqui, nosso cenário Perfeito? Nós vamos para este objeto trazer aqui nos nossos assets Nosso terrain É isso aqui, vocês já sabem fazer, mas sempre é bom nós repetirmos Texture E aqui, zerando a posição Position 00 Ok Para que a gente possa trabalhar unicamente com essa área Aqui, nós vamos fazer um region Então, aqui em region, eu vou colocar enabled Feito isso, a imagem some Isso é normal E eu venho nesta aba aqui embaixo Text region Clico Vou ampliar aqui e colocar no grid snap já Vamos aumentar um pouco o zoom aqui E como a gente quer uma textura única Vamos mudar aqui para 16x16 Também é importante isso, o step Eu posso clicar aqui agora e arrastar até o terceiro Assim eu tenho a plataforma totalmente criada Certo? Só que falta a nossa colisão Que é inclusive esse alerta que a Godot está passando para nós Vamos aqui buscar um collision shape Renomear para collision Em shape eu vou colocar aqui um rectangle shape Ajustar De maneira que fique com o pixel snap bem rente E aqui vem um grande segredo Para que a gente possa pular por baixo da plataforma Nós vamos habilitar o one way collision Aqui do lado direito no inspetor Está vendo? Já está apontando para baixo Então a colisão já está correta Perfeito Salvar aqui nos nossos prefabs Pronto Agora retornamos aqui no nível 2 E vamos substituir Vou deixar aqui por enquanto o tilemap Como orientação para nós Pode pegar qualquer coisa Eu corto Sem problema Mas eu corto essa parte Vai para lá Então vou aqui nos nossos prefabs Então nós salvamos O boss platform Vamos ver aqui E eu vou trazer aqui para o nosso nível Deixa eu mostrar algo interessante Eu fiz propositalmente esse erro Vocês notaram que eu coloquei aqui no cenário Só que na minha árvore de nós Aqui à esquerda Ela ficou como o filho do tilemap Isso está errado Então para evitar isso Quando eu estou fazendo neste momento Eu sempre clico no root Aqui que é o nosso nó 2D Agora sim Olha só E aí vocês estão vendo que não está grudando Eu vou habilitar aqui o grid Para que fique certinho Pronto De maneira que fique mais para cá É claro que esse grid vai estar um pouco errado Vamos trazer para cá Vamos duplicar E trazer para este lado também Agora Só para que fique mais certo Nós vamos esconder Esses dois por enquanto E lá no tilemap Nós vamos com o botão direito Apagar esses objetos Agora Voltamos E para testar Nós já temos uma plataforma Pela qual nós podemos Pular por baixo Olha só Assim Dessa maneira O inimigo Ele vai poder ser Mais facilmente derrotado Vocês reparam Que eu tenho um problema Na animação Isso porque Aqui na plataforma Eu preciso colocar como A camada correta Que é a camada world Agora sim Com esse aqui A gente já corrige E também eu tenho um problema De posicionamento Eu preciso que ele esteja Acima do player Para que o jogador Passe por baixo Na hora do sprite Com isso A gente já corrige Esses pequenos detalhes Vamos lá Olha só Certinho o pulo A minha animação Também já está correta E assim agora A gente pode Programar o boss Agora vamos criar Propriamente dito O nosso boss Mas antes Um detalhe aqui Para não esquecer A nossa plataforma Eu coloquei em world Mas tem que ser em traps Porque nós não queremos Que o boss colida com ela Só o player Então fiz aqui Salvando Vou criar uma nova cena agora One other node E eu vou seguir Exatamente a mesma estrutura Vou pegar aqui os cines Eu poderia até duplicar Fazer uma cena herdada Mas só para nós praticarmos Vou seguir exatamente A estrutura do nosso mushroom Vocês podem duplicar Sem nenhum problema Eu vou fazer apenas Para uma questão didática Boss Criar aqui Um outro sprite Que eu vou precisar De textura Vou adicionar todos os nossos Que é o animation player E também um collision shape Agora vamos renomear Para os mesmos nomes Que nós usamos aqui no mushroom Mesmo nome Porque a gente vai ter problema Na hora do script enemy base Anim Vamos ver o que mais nós temos aqui Nós temos um hit effects Que é o nosso sound Toda vez que vai colidir Hit effects E confirmando Temos agora o raywall E o hitbox Recast aqui Recast Ray Underline Atenção para A forma como está escrito Para a gente não ter problema No script E o hitbox Vocês já sabem É um prefab Então a gente vai trazer aqui No prefab Nosso hitbox Está aqui Vamos trazer aqui Para a árvore Daqui a pouco a gente vai arrumar Quando colocar o A textura Tá bom Aqui então agora em texture Eu vou buscar Aqui nas nossas assets Eu vou usar o angry pig Primeiramente no idle Eu sei que vocês já sabem Criar essa animação Mas vamos lá Animation New animation Espera aí Vamos garantir se isso aqui Está no centro Só para confirmar Está sim Perfeito Animation New animation Idle Nós vamos criar As animações Do nosso Personagem Voltamos aqui no texture Abrindo aqui a aba animation São 16 frames Opa São Menos frames 14 frames 8 frames Ah tá certo Pro idle sou 8 frames Vamos confirmar isso 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 9 9 frames na verdade 9 frames Aqui está Vamos colocar um keyframe Aqui para texture Vamos para o hframes Aqui está E agora Cada um dos frames Avançando A gente vai precisar de 9 Então já podemos mudar Aqui para ponto 9 Avançar 1 E continuar Vamos dar um play Só para dar uma olhada Perfeito Lembrando de desabilitar O loop Neste momento Só coloquei para teste E vamos salvar O nosso boss Aqui Vamos colocar ele Também nas cenas Vou abrir aqui Boss Ok Só que o boss Está muito pequeno Então eu vou aqui No nosso Kinect Body Na aba transform No inspetor E vou aumentar Nossa escala Para 2.5 Acho que foi isso Que eu coloquei Como teste Ficou bem interessante Perfeito E agora eu posso Erguê-lo aqui Alinhando com esta base Depois a gente vai ajustar Conforme a animação Do run Com isso a gente já pode Confirmar a posição Do nosso hitbox Já sabemos Que vai ser aqui Nesta área Ele vai acertar Somente na cabeça Tá bom E acertar também O nosso collision Aqui Collision shape Vou colocar um retângulo Também Ajustando um pouco Para cima E um pouco Para baixo Aqui Está interessante Talvez a gente precise Ajustar na hora do run Vamos colocar mais animações A outra animação Seguindo Esse mesmo padrão Aqui Vocês vão fazer Vai ter o hit Vai ter o idle E o run E vai ter uma diferente Ok Voltando aqui Para a nossa animation Nova animação Vamos acelerar um pouco O vídeo Tá bom Vamos lá Tchau 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 Perfeito São essas as animações que nós teremos inicialmente Tá bom? Salvando aqui A gente vai ter agora duas outras animações Mas eu vou criar com vocês Pra cópia São esses aqui que nós precisamos Dessas três Certo? Vamos adicionar o nosso boss lá no cenário Vocês vão ver que ele ainda não vai se mexer Mas é só pra gente ter uma noção De escala em relação ao player Lembrando Eu tenho que estar com o level selecionado Para que ele seja filho do level Aqui Vamos também setar Nossa animação de full Aqui Como Sendo o idle Ok Aqui Agora a gente pode subir um pouquinho ele Nossa só o boss Opa Somente o boss Acho que ele ficou lá embaixo Pronto Só pra gente poder ter uma escala Tá? Tá lá E a gente consegue pular por cima dele Tá vendo? Claro que ele não tem script Então ainda não acontece nada Mas Tá numa escala bem legal Perfeito Vamos agora criar o script Vamos agora criar o script O script do boss A gente já vai ter um boss Que se movimenta Olha só Só com a Com o acréscimo disso Vamos ver se já está andando Ó Já está andando Certo? Ainda não dá o dano Porque a gente não ajustou A caixinha certa Do collision No hitbox Vamos ajustar isso também Já pra ficar Certo Aqui o nosso Collision aqui Boss Collision Opa Collision Tem que estar em Enemies Aqui a gente tira do player Tá? Ele vai colidir com o player Vai colidir também Com Com o mundo Aqui Colidir com o mundo Certo? Nós testarmos agora Ele já vai dar dano No player Deixa ele vir até aqui Então Já está matando O nosso player Perfeito Só que agora Nós temos um problema O nosso boss Ele não pode começar Direto Ele tem que esperar O sinal acontecer Então ele vai Surgir na tela Nós vamos corrigir isso Mas antes Eu vou aproveitar aqui E colocar o Nosso Raycast Na posição certa Menos 16 Ele começa pra esse lado E enabled Tá? Já pra gente ter essa questão Bem definida E vai colidir apenas com World Certo? Ajuste bem simples Que a gente já tinha feito Em outras aulas E no HitFX Eu preciso trazer também O som Deixa eu já aproveitar isso Eu vou colocar aqui Eu acho que Vamos ver esse Esse aqui tá ótimo Enemy Hit Opa Tô botando aqui Pra trazer pra cá Já também Perfeito Salvando As configurações Bem simples Vocês já fizeram Só pra gente recapitular mesmo Agora no script O que acontece Para que O nosso Boss Não comece Imediatamente Dessa forma Andando Eu vou usar Um método Da Godot Chamado Set Physics Process Vou passar Ele recebe um booleano Verdadeiro ou falso Vou passar como falso Dessa maneira A gente vai fazer passo a passo Pra vocês verem Ao testar agora Ele vai ficar parado Porque eu fiz aqui Por você estar falso Olha só Esse tá lá congelado Tá vendo? Perfeito Com isso a gente já sabe O que a gente vai fazer agora A gente vai movê-lo Pra que ele não fique visível Ao jogador Vai ficar aqui em cima Tá? Trazer até um pouco mais pra cá Um pouco antes Aqui Depois o sinal É importante isso Pra que não colhida Aqui tá ótimo Ele tem que tá fora Da minha visão de tela Tá? Dessa maneira O jogador vai chegar Vai parecer que ele não está aqui E a gente vai fazê-lo cair De forma bem simples O que vai acontecer? Sempre que a porta fechar Lembra que nós criamos Um sinal aqui na porta Arena Door Esse sinal aqui Foi emitido neste momento Certo? A gente vai com ela selecionada Aqui em Node Vou botar aqui Vamos conectar o sinal Door Closed Ao nosso Boss Aqui Boss E o que vai acontecer Quando esse sinal For disparado? Nós vamos simplesmente Pegar este mesmo método E passar como Verdadeiro True Peraí que tem alguma coisa Que ficou aqui no final Do comentário Pronto True Resumindo Nós tínhamos inicialmente Ele como falso Set Phisic Process E no momento Que o sinal é disparado Ele passa a ser verdadeiro Fazendo Isso daqui Nada né? O que acontece? O player O player fez o sinal Conectar Ele está se mexendo O boss Mas ele não está caindo Por que? Vocês vão lembrar Que aqui no enemy base Nós removemos Fizemos uma propriedade própria Um método próprio Perdão Chamado Apply Gravity Para os inimigos Que caem efetivamente Assim como é o caso Do Mushroom Se a gente olhar lá No script do Mushroom A gente tem essa aplicação Então essa aplicação Nós precisamos também Lá no código do boss Colocando Opa, perdão Colocando aqui E testando agora Preciso passar um delta Sim, sim Eu preciso passar um delta Vamos só separar aqui Vou criar uma nova função Na verdade Não é no ready Physics Process Delta Agora sim E aí aqui dentro Eu passo o Apply Gravity Contável Perfeito Agora sim Olha só A sequência é Ele está falso Eu toco Passa a ser verdadeiro E também Vai rodar o Physics Process E o Apply Gravity Vai acontecer Ele vai cair Está lá Pronto para ser desafiado Certo E como já tem a configuração Do Raycast Ele só vai ter que verificar Se o Raycast colidiu Para então Ele voltar Certo Por que ele não fez isso? Porque aqui a gente precisa Também aqui no Enemy Base Usar esse Set Animation Eu vou colocar ele Por enquanto Aqui Só para vocês verem Que isso já está funcionando Possivelmente Eu vou ter que dividir Esse vídeo Numa outra parte Porque está ficando Bem extenso Vamos lá Mas vamos só ver Se está tudo ok Ele tem que chegar até o final O Raycast vai colidir Ele faz o Idol E deveria voltar Por que ele não voltou? Certo Não voltou Porque eu esqueci de conectar O sinal aqui do Animation Vou clicar aqui E dar um Animation Finished Aqui no nosso Boss Agora sim O sinal está conectado Ele vai respeitar O que estava lá Vamos ver se era isso Voltando aqui para o nível 2 E testando São detalhes Mas É sempre bom A gente fazer Esses testes Que pode acontecer Com vocês também Agora sim O Animation Finished Deve ser disparado Ele vai colidir Verificou E voltou Vou passar por cima dele Só para vocês verificarem Que aqui ele também Vai colidir E vai fazer o mesmo Procedimento Está vendo? Bem legal, né? E aqui Para que O Hit aconteça É a mesma coisa Eu preciso aqui No nosso Boss Conectar o sinal Do Hitbox Vou aqui Body Enter Vou conectar No nosso próprio Boss E vocês vão perceber Só uma coisa Um detalhe Que aqui não muda o script Mas ele está herdando De enemy base Então a colisão acontece E o sinal é emitido Por conta do script Pi Que é o script classe Vamos lá E agora já tenho que ter Basicamente o nosso Boss Quase que pronto Certo? Certo? Perfeito Só que ele morreu E a gente não quer Que ele morra A gente pode aumentar A vida dele Aqui Vamos aqui Nosso Level Selecionar o Boss E mudar aqui No Inspetor A saúde dele Para 6 Certo? Também vou mudar A velocidade dele Vou deixar como 48 Ficar um pouquinho Mais rápido Testando Lá já está Um pouco mais rápido E agora tenho que dar Um golpe Ele não pode morrer ainda Ótimo Vem para cá Vocês estão percebendo Que aqui eu já estou Imprimindo A vida dele Perfeito Então é isso aí pessoal Esse é um vídeo Bem mais complexo Então eu vou dividir Em duas partes Mas eu espero Que vocês tenham gostado Até aqui Façam assistindo Cada passo a passo Atenção para os sinais Tá bom? E no próximo vídeo Que eu não vou demorar Para lançar A gente conclui o Boss E depois faz a tela final Passando de fase E concluindo esse projeto Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Para apoiar o canal Comenta o que tem achado Dessa série E não se esquece De se inscrever E compartilhar Com quem pode ter Esse conteúdo Para apoiar cada vez mais Este canal Lembrando Que o código Estará atualizado Lá no GitHub Também tem um link Para o meu Instagram E eu vou deixar um link Também para o Padrim Caso vocês queiram me apoiar Estou pensando Em investir um pouco mais No canal Eu conto com o apoio de vocês Sintam-se à vontade Não é obrigação Mas se desejarem assim Podem fazer Tá bom? Muito obrigado Até a próxima aí Valeu!